O que é a expectativa de esta partida no luto do líder nosso? As expectativas estão... Vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. Vamos afrontar o líder da competição e, portanto, sabemos que é um jogo com um grau de dificuldade muito grande, mas nós estamos preparados para enfrentar essas dificuldades. Quais são as coisas mais poderosas que este líder da Senso poderá apresentar? É aquilo que é. Portanto, é uma equipa que sofre poucos gols. Portanto, a própria carreira do Passos Ferreira fala por si. Portanto, é uma equipa que é conhecida de toda a gente. Todas as equipas do Vítor Oliveira, pelo conhecimento que ele tem sobre a competição e também pelo seu trajeto como treinador, merece-nos todo o respeito. Agora, não vamos apostar a vassalagem a ninguém, de maneira nenhuma. Vamos com a intenção de disputar o jogo, termos a felicidade para ir à procura da nossa sorte e, portanto, com todas as nossas armas, irmos preparados para ganhar o jogo. Essa é a nossa... Não nos passa pela cabeça ir lutar por qualquer outro resultado sem ser a vitória. Considera que o período atual, que é que a equipe está a apresentar uma fase extremamente positiva, esta era a melhor académica que podia ter para ir visitar o Lira? Esta era a melhor académica, como não estou a perceber bem a pergunta. Esta era a melhor equipa que poderia apresentar do ponto de vista moral e psicológico? Sim, a equipa está vendo uma série de vitórias seguidas. Isso é, logicamente, que é importante, que é positivo, desde que não haja deslumbramento por isso mesmo, não é? Agora, estamos numa série vitoriosa e queremos continuar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.